Eu tenho muita perda de insônia. Eu gostaria que o senhor me informasse sobre o remédio casivo, porque não queria tomar remédio químico. Essa é um estigma. Quem tem insônia não pode ter preconceito com o tratamento, não. Tem gente que quer ficar, com todo respeito, mas tem gente que quer ficar dependente da doença e não quer ficar dependente do remédio. Já a pessoa, se a gente disse, não, eu vou tomar um remédio natural para um infarto, tomar um remédio natural para um AVC, um remédio natural para próstata, para... Não. Tem que tirar esse preconceito. Se existisse, a gente não orientava um chá, um negócio. Primeiro, tem que ver qual é o tipo de insônia. No início, eu tenho dificuldade de pegar no sono. Não, eu durmo cedo e acordo no meio da noite. É intermediário? Não, eu estou dormindo e acordando cedo demais. É uma insônia terminal? Ver se realmente, qual é o tipo dessa insônia. Depois, do mesmo jeito que tem estilo de vida para pressão alta, para diabetes, tem estilo de vida, qualidade de sono. Mudança de hábito no seu sono. A higiene do sono. O que é isso? É você evitar beber comida, evitar ingerir alimento ou bebida estimulante perto do final da tarde, para de noite. Café, chocolate, alguma coisa, esses remédios para academia termogênticos, as coisas que possam acelerar e tirar seu sono. Psicoestimulante. O seu quarto tem que ser tranquilo, tem que ser confortável, não pode ter estímulo visual, luz acesa, televisão. Não pode ter estímulo sonoro, celular também é estímulo visual e auditivo. Vai dormir, você tem que ter uma cama, uma rede, um canto para dormir que não tenha nada de estímulo sonoro. Lógico, tem gente que dorme com uma música relaxante, isso aí tudo bem, relaxante. Não pode fazer uma refeição muito copiosa antes de dormir. Não pode fazer, quem tem problema de insônia, fazer atividade física à noite prejudica o sono. Se observar, se tem alguma coisa que está atrapalhando o sono, ah, é uma dor na coluna, não consigo dormir por uma dor. Tratar essa dor. Ah, eu não consigo pegar no sono porque eu fico muito preocupado com as coisas que vão acontecer no outro dia. Tratar essa ansiedade. Então, é buscar a causa do sono. Passar o remédio e ainda um remédio natural, diga-se, o remédio natural, a ideia é que, não, um remédio que não faça mal, que tenha efeito placebo, talvez. Primeiro, mude os hábitos. Estou fazendo todos esses hábitos, não estou levando celular, televisão, rádio, eu estou usando a cama só para dormir. Meu quarto não é quente, não é frio, não é claro demais, eu não estou levando problema para a cama, eu esqueço o que vai acontecer amanhã, eu não tenho ansiedade, eu não tenho dor, eu não tenho nada. E realmente é uma insônia, uma insônia pura. Talvez a gente precise de medicamento. Procuro fazer uma atividade física em horários pela manhã, atividade física melhora o sono também. Caso não resolva, aí sim a gente faz medicamento. Mas o único medicamento natural, assim, fitoterápico, que tem a valeriana e a eficácia da valeriana é muito baixa. A gente utiliza em altíssimas doses e não consegue fazer com que o paciente durma bem. Mas tem gente que, assim, tem esse preconceito com medicamento químico, como, assim, o fitoterápico também é químico, né? Ele vai, ele é industrializado um chá, tem química um chá, chá de camomilha que o pessoal utiliza para dormir, garapa de açúcar. Eu não recomendo, porque a gente não tem evidência na literatura e vivemos um tempo tão difícil de evidência científica, a gente não pode, as que a gente tem, jogar na lata do lixo, não. Então, a minha ouvinte, peço compreensão de entender que o fenômeno de dormir mal, ele é complexo. Mudança de estilo de vida, você vai mudando uma coisa dessa, uma coisa por semana, porque não é fácil. De uma hora para outra, tirar tudo dentro do quarto e mudar seu hábito. Então, aos pouquinhos, colocou tudo em prática e não conseguiu dormir, aí você procura o auxílio. E não crie expectativa falsa de que existe um remédio natural para dormir, assim, cápsula ou em alguma coisa. Remédio natural, essa é a higiene do sono. Fazendo isso, muito provavelmente você não vai precisar de remédio químico para dormir. Higiene do sono.